Olá! Fala galera do YouTube! Aqui é o Dope Gamer e hoje eu vou trazer o joguinho de celular do... do... Angry Birds! Não é... não é jogo de videogame que é famoso muito. Ele é famoso sim, mas bora jogar um pouco. É pra assistir o desenho deles. Vai ter que cagar a série deles. O primeiro dos estados é o original dos Angry Birds. Primeiro mundo pra gente começar. Eu tô tentando avitar os ovos, o Red e o Bomb. E aí o Chuck encontra. A gente fica assistindo Angry Birds. O quê? O quê? Matem. Música 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 Então eu vou pra Gana Depois eu volto E ele vai pra Gana Voltei, gente Pra Gana Mas eu não vou querer ver Propaganda Eu te vou mostrar Que você vai querer Procurar os jogos Que você vai querer ter Eu não vou querer ter, não, gente Quero ficar assim Eu não vou querer Porque o meu salão aguenta muito Abricadiza Matar Não Isso Eu não vou dizer que o meu último passarinho Vai 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 Isso Não, os pocos são muito fracos, eles fazem um pedacudo, eles fazem isso mesmo, não dá pra pegar o baú não, acho que tivesse mega águia, mega águia, mega águia, mega águia Não assistiu Ela pensa no pré-debulo, não Essa é a parada de fliches, não se disputa karena ela traz um pedacudo, que vai usar Claro, você tem um pedacudo esse cabelo pra sempre ficar prão Com o pedacudo a reproducę uma espécie, porque fascinamos na grama Não总el a tirar um pedacudo nós vamos crescer Com a speaker grama O que ganhou hoje? Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente. Não vou conseguir gente. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. Não vou conseguir gente, eu vou na faim medalha. 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 É muito bom. Eu consegui o que vocês pegam. Sabia. Mas isso é muito dinheiro Isso é difícil Hoje, a gente vai se abraçar Promoção Rede do Bem nesse Twitter Concorra a um salário de 10 mil reais durante um ano Indique cinco amigos para concorrer com você E uma fase do Megága E uma fase do Megága A 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